Vou te mostrar uma planilhinha que a gente vai fazer na prática, que vai mostrar pra você PORQUE VOCÊ NÃO QUER FICAR RICO. BOM demais da conta, meu amigo! Agora, com a taxa selic no talo, eu quero mostrar pra você. Essa planilha te mostra PORQUE VOCÊ NÃO VAI FICAR RICO. Porque o sistema é feito pra NÃO te deixar rico. O que acontece? A gente faz um vídeo falando pras pessoas do que realmente importa, que vai ser a conclusão dessa planilha. Ninguém assiste, ninguém quer saber. As pessoas gostam de coisa complexa, sofisticada, que eu te venda um método fodalho de trade, você vai ficar rico amanhã, carteiras recomendadas... O pessoal gosta disso, né? Vender pra você a rentabilidade do seu dinheiro, sem você precisar trabalhar, e de preferência sem correr risco. Mas tem um pequeno detalhe, meu caro amigo. Isso não existe, né? Eu vou te mostrar na prática quais são os efeitos. Imagina que você tem pra investir só R$50 por mês a 10% de selic, que não tem há muito tempo, né? E a gente vai comparar isso, R$50 por mês, rendendo 10% ao ano, com R$300 por mês. Você fez o seu dever de casa mais bem feito. Você se aprimorou em duas esferas da educação financeira, que vem antes de investir, que é ganhar dinheiro, ganhar bem. Você descobriu o que faz você ganhar mais dinheiro, aumentar o valor da sua hora de trabalho. Como também economizar mais dinheiro, que são os dois pilares sem os quais não tem jeito de investir, né? A gente vai comparar isso aqui, R$50 por mês, rendendo 10% ao ano, isso num decorrer de 20 anos, tá? Uma escala bem legal aqui pra gente colocar. Vamos comparar com R$300 por mês, rendendo 5% ao ano, e você fazendo o seu dever de casa cada vez mais, né? Em vez de R$300, você começou a economizar R$700, só que aí a gente vai reduzir a taxa. O que eu quero comparar com isso aqui? Três efeitos. Quais desses três fatores? Juros, aportes e tempo. Qual dessas três é mais importante? Qual você acha que as pessoas focam? Qual você acha? Juros, rentabilidade... Você tá aqui no vídeo por causa disso, não é não? Pois é, todo mundo quer ficar rico sem precisar trabalhar, eu também que sou mais bobo. Só que eu cheguei na triste conclusão da minha vida que isso não existe. E eu não vou enganar você, né? Vamos fazer as contas juntos aqui. Vamos multiplicar por 12, pra facilitar nossas contas aqui. Beleza? Agora, como a gente vai aportar por mês, e os juros estão em ano, tem que passar tudo pra mesma escala, né? Aulinha de matemática financeira aqui pra vocês. Agora eu quero passar essa taxa aqui ao ano para ao mês. Só que você não pode dividir por 12, né? 10% ao ano você não pode dividir por 12. Mas sim elevar a 1 sobre 12. Sabia dessa? Escreve aqui nos comentários pra gente. Eu tenho que somar 1 e depois eu tiro 1. Esse é o truque da parada. Então aqui, 10% ao ano é quase 0,8% ao mês. Vamos fazer isso tudo? Nos outros? Tcharam! 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 Beleza! Temos a taxa mensal de todos esses cenários nossos aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver quanto você teria acumulado ao final desse período. Ao final de 12 meses. Vamos ver quanto que vai chegar aqui ao final de 20 anos também. Pra gente comparar com os outros cenários. O que você tem que fazer é Valor Futuro. VF. Ou se o seu Excel tiver em inglês é FV. A taxa é essa aqui. Vamos cravá-la com F4. O número de prestações está aqui. E o valor que eu vou pagar por mês está aqui, cravado também. E o macete é você colocar negativo, tá? No fluxo de caixa, né? Os valores, os aportes são pra baixo. E o que você ganha no final é pra cima. Então tá lá. Replicando aqui a parada. Tá aí. 20 anos colocando 50 reais por mês. A uma taxa de 10% ao ano. Ou 0,8% ao mês. Você tem 36 mil reais praticamente em 20 anos, né? Beleza. O que você tá buscando? 10% ao ano, né? Todo mundo busca isso aqui. As corretoras te oferecem isso aqui. Os vendedores de curso te oferecem isso aqui. A pílula mágica do mercado financeiro é a rentabilidade. São os juros. Né? Tá bom. Vamos ver qual é o impacto se em vez de eu colocar 50 por mês, eu colocar 300 por mês, mas rendendo só 5% ao ano. Sua rentabilidade caiu 50%. Mas o que tá ao seu controle? Isso aqui é totalmente mercado. Então é uma ação que pode cair, é uma ação que pode bombar, é o mercado que pode derreter, é a Selic que caiu, é qualquer coisa, não tá ao seu controle. Mas o que tá no meu controle é aportar mais todos os meses. Vamos repetir aqui? Mesmo a taxa caindo pra 2,5%, o aporte é muito mais importante, né? Olha lá. Vamos colocar o valor da Selic certinho, 2,25. Veja só o efeito que tem. Ela pode continuar caindo sem nenhum problema se eu incrementar os aportes. Vamos continuar. Olha lá. 1% ao ano só. Se você vai aplicar R$ 1.500 por mês, olha a diferença que dá dessa Selic aqui. A 2,5. Poderia cair pra 1. Olha só o efeito que tem de você economizar R$ 1.500 por mês e aportar. mais dinheiro. Só que você quer juros. E o que você não quer fazer? Trabalhar mais e aportar mais dinheiro. E esperar também, né? Tempo. Ninguém gosta de tempo. Quem gosta de tempo? Ninguém gosta de esperar. E quem gosta de economizar dinheiro? Ninguém gosta de economizar dinheiro. Então, por isso que as pirâmides financeiras encantam tanto. A oportunidade de você ter juros, rentabilidade e mudar de vida de uma hora pra outra. Eu sei que essa escolha que a gente faz aqui no canal de levar isso pra você dessa forma, ela é muito custosa aqui pro crescimento do canal. Porque poderíamos vender fórmulas mirabolantes espetaculosas pra você, mas não vamos fazer. Cara, vamos devagar. O canal já tem bastante gente. Tem muita gente que confia no nosso trabalho. E eu tenho que mostrar a realidade pra vocês. Tem que olhar a matemática, né? Olha o último caso. Você chegar num ponto, num nível da sua vida, de economizar 3 mil reais por mês. Eu sei que não é fácil, meu amigo. Agora, é impossível você economizar 3 mil reais por mês? Não é impossível. Se você não ganha nem isso, aí é outra história. Aí eu faço uma provocação pra você que eu faço nas minhas palestras. Você acha que você ganha mal? Não. Não! Não parece que ninguém fala, porque eles ficam com medo. Aí o cara que fala que ganha mal, fala assim... Se você fosse trabalhar em outra empresa pra ganhar a mesma coisa que você ganha atualmente nessa empresa, se fosse trabalhar num concorrente dela, você ganharia mais ou menos? Aí a pessoa fala, eu ganharia mais. Se ganhar mais, por que você tá fazendo essa empresa? Vai pro concorrente dela. Aí vem um monte de desculpa, de choradeira. Ah, mas é outra cidade. Ah, mas... Você já viu, né? A pessoa fala, não, em outra empresa eu ganharia menos. Bom, então você não ganha mal. O meio termo é quando a pessoa diz assim, eu ganharia a mesma coisa. Então não é você que ganha mal. É o seu cargo que é mal remunerado. Mas via de regra, se você trabalhar num mercado onde você gera muito valor pras pessoas, e se você for raro naquilo que você faz, que pra mim é o supra sumo de se ganhar dinheiro, é você ser raro naquilo que você faz em um mercado que dá dinheiro. Não adianta você ser raro em um mercado que ninguém liga. Tem um monte de gente querendo fazer a mesma coisa. Sacou a ideia, né? Objetivo de vida, 3 mil reais por mês pra você investir. A única variável de investimento que você controla é o quanto você vai aportar por mês. Lógico que, ah, não ganho bem. Ah, não consigo economizar. Ah, eu tive algum imprevisto. Ok. Isso faz parte do jogo. Cabe a você mudar isso pro próximo mês. A única coisa que depende realmente de mim, do quanto eu ganho e do quanto eu economizo, é quanto dinheiro eu vou colocar no mercado pra render. Né? Enfim, depois da filosofada, vamos lá fazer a última aqui. Vamos ver quanto você teria? Então, meus amigos, vamos ver a evolução. Vou ser louco por 10% ao ano e tendo 50 contos só por mês. Pra você não falar que 20 anos é muito, vamos pegar 5 anos. Olha lá, 3 mil reais. Se você mudar o seu aporte mensal pra 300, em 5 anos, você vai ter 20 mil em vez de 3. Mesmo com os juros caindo pra 5. Subindo ainda, eu comecei a aportar 700 por mês. Em vez de 20, eu vou ter 44 mil. Aportei 1.500 reais por mês, os juros caíram pra 1%. 92 mil. E agora com 3 mil reais em 5 anos, você vai ter 182 mil. E quanto mais você coloca, você estende esse prazo aqui, mais você inclina a curva dos juros compostos. O bolo de dinheiro que começa a trabalhar pra você. Eu achei que é uma oportunidade de ouro pra mostrar pra você porque que tempo e aporte é muito mais importante do que rentabilidade, do que juros em si. Juros é importante? Claro que é. Mas por que você tá aqui no vídeo? Por que esse tipo de vídeo faz sucesso? Porque as pessoas querem olhar só os juros. E juros inconscientemente, pras pessoas, é oportunidade de multiplicar meu dinheiro sem trabalhar, sem ter que economizar. Não fique olhando só juros, não fique olhando só rentabilidade. Foque em trabalhar, que é o que dá dinheiro de verdade, que é o que constrói riqueza. Foque em economizar pra ter mais dinheiro pra aportar. Eu sei que é contraintuitivo, todo mundo quer gastar. Se você quer ter uma vida diferente, ou pelo menos digna daqui X anos, quando você for se aposentar, você vai estar limitado fisicamente, você vai estar improdutivo, você vai estar às vezes incapacitado mesmo de trabalhar. E quem vai sustentar você? Família? Amigos? Filhos? Talvez não, né? Eu sei que essa linha nossa aqui, ela freia muito o crescimento do canal. Porque eu vendo pra você a verdade. A verdade é, você precisa viver, você precisa cuidar da sua saúde, da sua família, você precisa cuidar do seu tempo, que é o ativo mais precioso da sua vida. Em vez de ficar na neurose de acertar, de fazer day trade, de rentabilidade toda, rentabilidade, rentabilidade. Facilita as coisas. Você não é investidor profissional, tem a sua reserva na renda fixa, compre ativos de renda variável que você considera que sejam bons. Aí pode ser um monte de coisa, fundo imobiliário, ações, bitcoin. O que você conhece, o que você entende os riscos, e o que não tira o seu sono. Porque você vai dormir, não tem nenhum problema. Ah, caiu pra caramba o bitcoin. Não tem problema. Você entende o jogo, você não colocou todo o dinheiro da sua vida nele, você tá indo devagar, você tá comprando um pouquinho todo mês, ótimo. Se cair no próximo mês, você vai comprar mais. Porque a sua fatia de dinheiro que você colocou, ela continua fixa ou você vem aumentando o valor dos aportes. Beleza, pessoal? Eu quero ouvir a sua consideração. Conta pra mim, amigo Dinheirudo, o que você achou dessa história toda, dessa sinceridade. Se você não é inscrito, fica o convite novamente pra você se inscrever aqui no nosso canal. E manda esse vídeo pra algum amigo que tá perdidão, sem saber o que fazer com essa história de Selic baixa. Vou deixar outro vídeo aqui do lado pra você assistir, pra você continuar com a gente aqui no Dinheiro Com Você. Valeu, tudo de bom. Tchau, tchau.